Opa, tudo bem? Eu vou começar hoje uma série de vídeos, a gente vai publicar um por semana, falando coisas que todo programador deveria saber. E em cada vídeo eu vou dizer uma coisa técnica e uma coisa não técnica, alguma coisa que devia estar no seu currículo, embora não seja programação. E a dica técnica de hoje é todo programador deveria saber expressões irregulares. Expressões irregulares são um negócio extremamente útil. Se você não sabe o que é, você é programador e nunca viu expressões irregulares, procura no Google, você vai ver aí. Primeiro resultado lá, provavelmente, depois da Wikipedia, vai vir o Guia do Aurélio, que é um material fantástico, disponível na internet, que você pode usar para ler, para estudar. É muito bom mesmo. Expressões irregulares são um jeito de tratar texto. E as operações que você faz com expressões irregulares podem ser feitas de outra maneira. Podem. Mas fazer com expressões irregulares é muito mais prático. O problema é que expressões irregulares não é um negócio simples de aprender, sabe? Não é algo assim intuitivo. Precisa gastar horas de trabalho ali mesmo, estudando, não tem jeito, para aprender expressões irregulares. Mas o que eu posso te dizer é que cada hora de trabalho que você vai gastar estudando expressões irregulares, se você trabalha com programação, você vai recuperar na mesma semana. O tipo de problema que expressões irregulares resolvem, coisas como processar texto, encontrar uma palavra, fazer replace, validar formulário, Isso é muito, muito, muito mais produtivo e muito mais prático fazer com expressões irregulares, sabe? Então, não se inquimida. Se você não sabe expressões irregulares ainda, pega o guia do Aurélio lá. Não é extenso, não é um negócio assim de outro mundo. Parece alienígena a primeira vez. Quando você olhar, você vai, puxa, não entendi nada disso aqui. Mas se você se esforçar um pouquinho, logo pega o jeito e você vai ver que depois é só repetição. É bem simples de aprender depois que você começou. Aprenda expressões irregulares, vai te poupar horas de trabalho. E a dica não técnica, o que todo programador deveria saber, e eu vejo aí fazendo falta no mercado, todo programador deveria saber língua portuguesa. Por quê? Porque a gente usa o português para se comunicar o tempo todo, por isso. Porque eu vejo que boa parte dos problemas que a gente tem em desenvolvimento de software não são problemas de competência técnica. A maior parte dos problemas em desenvolvimento de software são problemas de comunicação. Comunicação com o cliente, entendimento, entendimento de requisitos, entendimento do que foi acordado. Esse é, de longe, o principal problema que a gente tem em desenvolvimento de software. O programador tem que saber se expressar, tem que saber se comunicar, tem que entender o que foi dito e tem, é muito importante, tem que saber escrever. Tem que escrever bem. Não dá para ser programador sem isso, porque comunicação é essencial nesse negócio de desenvolvimento de software. A não ser que você vá ser um ermitão, um robista, desenvolvendo sozinho em casa, sem falar com ninguém, você vai precisar se comunicar. Então, você é programador, aprende língua portuguesa, por favor. Ok? Essa é a dica de hoje. Obrigado. 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 Obrigado.